Dermilson Chagas lembrou que vários governadores do Amazonas tentaram, sem sucesso, resolver o impasse da BR-319 e que as promessas feitas pelo ministro Tarcísio Freitas foram recebidas com bons olhos pela bancada amazonense. É um sonho do povo do Amazonas que já vem de longas datas. Nós temos aí mais de quatro governadores em todo esse processo, com o Eduardo Braga, com o Omar, com o Amazonino. Tivemos o Davi e todos eles foram bem enfáticos em lutar pela 319. Com o novo governo, que tem esse perfil nacionalista, nós estamos torcendo para que ele olhe para cá com carinho. Apesar dessa política liberal do Paulo Guedes de reduzir o Estado, não dar incentivo para as indústrias, mas a 319 é a liberdade para o nosso povo, é resgatar a autoestima, é tornar o Amazonas terreno fértil para poder trazer novos investimentos, novos empreendimentos, novas indústrias para gerar emprego, que nós precisamos muito no nosso Estado. O deputado delegado Pericles também ressaltou a vontade política do governo federal em dar andamento às obras da rodovia que liga Manaus a Porto Velho e tem 877 quilômetros de extensão. Também não poderia falar sobre a reunião que houve ontem das bancadas federais do Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre, com a presença dos governadores Marcos Rocha e Denário, ambos do PSL, Rondônia e Roraima, com a presença também do governador do Estado do Amazonas, Wilson Lima, com o ministro da Infraestrutura, em que deu explicações objetivas, claras, técnicas, de como será realizada a pavimentação da BR-319. Já não será mais um sonho, será uma realidade. Chega de promessas de outros governos que somente diziam ah, vamos fazer, e não mostravam realmente como seria realizada essa obra. Ontem o ministro apresentou de que forma será realizada. E acreditamos, isso é uma promessa do nosso presidente Jair Bolsonaro e que vai ser confirmada já iniciando este ano, com a celeridade nos licenciamentos ambientais, com autorizações devidas e com a liberação de 100 milhões para o início das obras. Inaugurada em março de 1976, durante o governo militar, A BR-319 permanece com trechos intransitáveis em meio a um debate sobre os possíveis impactos ambientais que a obra poderia trazer a toda a Amazônia. A BR-319 permanece com trechos intransitáveis